recentemente, eu conto até pra vocês mandaram o FBI me ligar eu recebi a ligação do FBI eu falei, ah pois não, ah não, o governo brasileiro eu falei, pô, o governo totalmente exposto a cooperar com o governo brasileiro desde que eles me intimem numa carta rogatória acharam que mandar o FBI me ligar façam o tal do CCC, curta comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer, mas eu não tô brincando não pessoal, dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha que as vezes você já tá acostumado a ouvir isso não, 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 é importante você faça isso porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante Olá, seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show, e hoje eu abri uma caixa de perguntas no meu Instagram se você não sabe qual é o meu Instagram novo, eu tô no quarto por enquanto é o RealPFigueiredo04 e a pergunta que eu mais recebi foi e aí, agora o Alexandre cai ou não cai? e desde o último Paulo Figueiredo Show na quinta-feira passada a gente teve muita novidade e todas elas merecem ser exploradas então hoje a gente vai falar, por exemplo sobre o X recebendo pedidos de informações sobre o Alexandre direto do Congresso dos Estados Unidos e avisando ao Alexandre o que isso significa? eu vou te explicar mas também eu vou falar sobre o mundo que ontem foi de certa forma sacudido muita gente ficou nervosa tensa com a ideia de que o Elon Musk teria voltado atrás e dito que vai sim cumprir todas as ordens do Alexandre saiu uma notícia na Reuters mas será verdade? a gente vai discutir hoje também e vamos ver sobre uma visita de parlamentares brasileiros que vai acontecer ao Washington mas dessa vez é da esquerda eles estão desesperados com a nossa articulação e já começaram com a campanha difamatória através de reportagens e uma tentativa fracassada aos Estados Unidos a gente vai falar sobre isso também e a gente vai encerrar o programa falando sobre a situação da economia e as manifestações do dia 21 de abril convocadas pelo presidente Bolsonaro então é hoje no Paulo Figueiredo Show senta o dedo no like por favor pra esse programa aparecer pra todo mundo no Youtube porque afinal esse aqui é o Paulo Figueiredo Show acabou de começar já temos quase 11 mil pessoas nos assistindo o programa tem sei lá quantos minutos a gente tem de programa 11 minutos contando a espera sim um pouco mais de 6 minutos e nós já passamos a Jovem Pan em audiência na internet e estamos alcançando a SNN Brasil por favor curtam o vídeo e mandem pra mais pessoas eu sou uma pessoa competitiva a pergunta que a gente estava discutindo aqui no início do programa era quando é que o Alexandre vai cair e eu recebo isso o tempo inteiro eu abri uma caixa de perguntas procura aí o Real P. Figueiredo 04 que você vai achar lá a caixinha de perguntas respondi hoje mais de 20 perguntas e várias delas das 400 perguntas que eu tinha recebido umas 100 eram e aí quando é que o Alexandre vai cair será que o Brasil tem solução é agora vamos resolver o nosso país vai ter solução primeiro lugar eu tenho que fazer um ajuste de expectativa eu aprendi com um cara meio picareta mas bem inteligente que ele me ensinou o seguinte satisfação é uma conta onde você tem pessoal que gosta de matemática eu gosto de matemática você tem no numerador você tem a sua entrega e no denominador tem a sua expectativa o resultado dessa fração é a sua satisfação e eu explico isso em termos práticos se você tem uma expectativa muito alta não importa qual é a sua entrega a sua satisfação vai ser sempre baixa eu estou dizendo isso para dizer o seguinte qual é a minha expectativa em relação ao Brasil que o Brasil vá virar aos Estados Unidos que o Brasil vire a Suíça minha expectativa não é essa minha expectativa do jeito do Brasil é que o Brasil volte ao ar de normalidade e normalidade que eu digo é que nós tenhamos restituídas as nossas liberdades de expressão mais básicas e eu estou falando da liberdade de expressão a nossa liberdade de jornalismo a nossa liberdade de reunião os nossos direitos humanos é isso que eu busco para o Brasil agora eu não busco a eleição do Bolsonaro eu não busco que o presidente Trump se torne imperador do Brasil eu não busco nada disso eu só busco que nós brasileiros possamos fazer oposição quando houver um regime ruim que nós paremos de ter presos políticos isso para mim é que é o Brasil tendo jeito então essa é a minha expectativa quando eu conseguir atingir isso eu talvez me aposente vá morar nas montanhas da Geórgia até que Deus me chame para uma nova missão até lá eu vou continuar na briga que eu estou a outra expectativa que nós temos que ajustar é a expectativa em relação ao tempo ao tempo então vejam vocês eu botei aqui o filmezinho que fizeram na internet mostrando a cena do Roque Balboa nós acabamos de acertar o primeiro golpe nós estamos apanhando há quatro anos justiça seja feita Bolsonaro não conseguiu fazer nada contra o Alexandre nada não conseguiu trazer nenhum desgaste até o pedido de impeachment que ele apresentou sobre o Alexandre era uma porcaria feita por um estagiário que imperiu de direito uma coisa horrorosa até hoje eu não sei quem fez aquele pedido mas uma vergonha então a gente não conseguiu até hoje gerar nenhum problema não havia até nenhum momento o Alexandre era o russo que enfrentou o Apollo Creed destruiu o Apollo talvez o Bolsonaro seja o Apollo pensando nesses termos e nós conseguimos agora acertar primeiramente um soco nele que machucou e estamos partindo para cima estamos partindo para cima só que esse é um processo essa é uma luta que vai demorar 15 assaltos não é uma luta assaltos lembra muito o PT mas não é uma luta que vai ser resolvida agora a gente está no início a gente está no primeiro momento as pessoas têm que ter paciência a nossa vitória ela passa por alguns fatores um deles é o sistema tornando o Alexandre Moraes caro demais como é que significa isso caro demais ele precisa eu chamo de custo Alexandre ele precisa começar a ficar pesado para o establishment carregar veja muita gente acha que fomos nós que tiramos a Dilma do poder isso não é exatamente verdade eu já falei isso para vocês o sistema tirou a Dilma do poder o sistema se livrou do PT e utilizou o povo para isso e naquele momento o nosso interesse se alinhou com o sistema eles nunca esperavam que a gente fosse conseguir eleger um Bolsonaro o Godzilla e ficaram obviamente muito apavorados com isso a gente vê até pelo diálogo pessoal da Vaza Jato o quanto que eles ficaram impressionados meu Deus a gente vai acabar elegendo o Bozo nas palavras deles dos diálogos dos procuradores mas quem agiu ali foi o sistema ninguém pode dizer que Eduardo Cunha não era sistema ninguém pode dizer que a Rede Globo não estava a favor do impeachment não estava contra o PT lembra do William Bonner apresentando o jornal com aqueles dutos eu nunca esqueço isso é todo dia era um duto assim e aí ficava caindo o dólar desse duto mostrando a propina do PT era o sistema Eduardo Cunha era sistema Eduardo Cunha era Michel Temer era sistema Michel Temer que levou o Alexandre Moraes ao STF era sistema então quem se livrou e quem depois reabilitou o Lula quem se livrou do PT e depois quem reabilitou o Lula foi o sistema e a minha esperança para o Brasil de novo não é que o Brasil passe a ser uma Suíça mas é que o sistema se encarregue do Alexandre porque ao longo do nosso processo principalmente quando você sofre de psicopatia que eu acho que tem um bom indício nessa direção você como a sua incapacidade de empatia ela faz com que você vá cometendo determinados erros quando você é todo poderoso porque você não tem mais preocupação com a justiça você não tem mais preocupação com o juízo você simplesmente vai lá e faz o que você quer para se impor então eu acho que vários erros foram cometidos pelo Alexandre e muitas vezes a gente vai comprando brigas ruins eu acho que certas brigas não valeram a pena por exemplo a briga com o Sérgio Tavares deteu o Sérgio Tavares no aeroporto valeu a pena? o que ele conseguiu com isso? nada o que ele achou que ele ia conseguir com isso? achou que ia intimidar o Sérgio Tavares o que o Sérgio Tavares fez? passou a se dedicar ao Brasil e a contar na Europa o que estava acontecendo no Brasil o problema gerado foi muito maior do que a efetividade da ação eu acho que a briga comigo não foi boa para o Alexandre para mim também certamente não foi mas eu acho até que foi num certo sentido eu explico qual mas eu acho que a briga não foi boa para o Alexandre olha a quantidade de coisa que eu já fiz aqui dá para eu tirar essa onda nesse momento e estou só começando estou só começando o trabalho internacional nos Estados Unidos eu garanto você veja o que eu fiz nos últimos quatro meses impressiona até os americanos eles falam caramba o grau de consciência que você criou aqui e Tucker Carlson e PragerU e PragerU de novo e Steven Crowder e Dinesh Souza e War Room Steve Bannon todos todos os lugares e como é que e Elon Musk e Congresso e etc valeu a pena? briga o que ele me impediu? tá bom me tirou dos pingos nos is bloqueou minha rede social para uma parte da população mas a gente continua o programa de hoje já somos líder de audiência com sobra na verdade estamos ultrapassando a soma da Jovem Pan com a CNN Brasil funcionou o bloqueio contra mim? recentemente eu conto até para vocês mandaram o FBI me ligar eu recebi a ligação do FBI eu falei ah pois não ah não o governo brasileiro eu falei pô o governo totalmente exposto a cooperar com o governo brasileiro desde que eles me intimem por uma carta rogatória acharam que mandar o FBI me ligaram não tem medo do FBI não gente não sou criminoso não tem medo nenhum pode mandar o FBI me ligar eu vou atender com o maior prazer eu falei para o cara do FBI pô que maneiro falar com vocês capô cresci vendo vários filmes adorava Arquivo X quase perguntei para o cara se existia AT assim essas existem pessoas e isso o Alexandre precisa entender que não se sujeitam a intimidação e não é porque não tem medo de nada essa história de ah o Paulo Figueiredo não tem medo de nada não é que eu não tenho medo de nada é que eu tenho muito medo de Deus muito eu tenho um temor horroroso de Deus e um dos temores que eu tenho é de que como diz a parábola dos talentos é que chega no final das contas e eu na hora de eu prestar contas sobre os meus talentos eu os tenha enterrado eu morro de medo disso eu acho que eu tenho se chama privilégio é assim que o pessoal chama que eu sou eu tenho privilégio branco eu acho que eu tenho vários privilégios privilégio de ter tido uma família estruturada maravilhosa de ter tido exemplos dentro de casa pai avô maravilhosos de ter tido a melhor a melhor educação possível passado pelas melhores universidades do mundo de ter encontrado o professor Olavo de Carvalho no meio do caminho ter mudado minha formação o Jordan Peterson eu acho que eu tenho privilégio de estar onde eu estou privilégio de ter uma condição financeira que me torna menos vulnerável privilégio de ter tantos apoiadores quanto eu tenho eu tenho esse privilégio agora há quem muito foi dado muito será cobrado e vão aparecer pessoas assim são pessoas e eu acredito nisso eu falo isso para todos vocês eu acho que poderia ter gente virtuosa dentro da polícia federal que uma hora vai vai se levantar contra isso vai ter gente virtuosa dentro da imprensa vai ter gente como teve o Michael Schellenberg como teve o Glenn Greenwald como tem as pessoas dentro da Oeste eu acredito que pessoas virtuosas não vão se curvar e há um outro componente mesmo as pessoas não virtuosas dentre as pessoas não virtuosas é importante que vocês saibam que o Alexandre de Moraes não é um cara querido ele não é um cara querido nós temos o Alexandre e eu várias pessoas que o conhecem eu não vou dizer que temos amigos em comum mas várias pessoas que o conhecem dizem que ele não é uma pessoa agradável não é uma pessoa simpática não é um cara querido bonachão eu vou dar um exemplo o Barroso é o oposto eu vou falar sobre os dois aqui o Barroso é o oposto o Barroso tem vizinhos aqui amigos meus aqui em Kilisquen no apartamento o Barroso é um cara com que eu tenho vários amigos em comum com o Barroso e todo mundo fala Barroso é um gente boa Fux também Fux é outro que todo mundo diz que é gente boa o Alexandre não o Alexandre as pessoas inclusive que conheceram ele no passado nunca dizem que ele é um cara legal e aí eu digo pra você que você com o tempo vai fazendo inimigos você tem de um lado as pessoas virtuosas que não vão parar e você tem de outro lado os inimigos que esses caras vão fazendo e um dos exemplos eu vou ter que parar o vídeo só pra te atualizar a perseguição implacável continua desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte com as contas bancárias bloqueadas redes sociais banidas no Brasil e muito mais agora estão vendo atrás de mim até porque eu contei pra vocês os bastidores do que acontecia com os militares e a novidade é que o Local Responde muitos me apoiavam fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite um grupo fechado de whatsapp só pros patronos além de fazer reuniões de zoom mensais comigo pra gente discutir a situação do Brasil e do mundo você quer que eu continue fazendo o meu trabalho me apoia usa o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte muito obrigado também faço aqui o meu convite da minha parte pra você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse quem vai fazer por você? façam o tal do CCC curta comenta porque a integração do chat ajuda muito e compartilhe você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer mas eu não tô brincando não pessoal dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha que às vezes a pessoa já tá acostumada a ouvir isso não, não, não é importante você faça isso porque se você não fizer inclusive atrapalha o vídeo parece que o vídeo é menos relevante então